Hank 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 Olha o barulhinho que ela faz, quando a gente ama Olha o barulho da cama Recato cada dia um jeito saliente Olha o barulho da cama Recato cada dia um jeito saliente Entrou no meu barraco, levei logo pra cama Olha o barulhinho que ela faz quando a gente ama Entrou no meu barraco, levei logo pra cama Olha o barulhinho que ela faz quando a gente ama Olha o barulhinho da cama Olha o barulhinho da cama Recatucada, dê um jeito saliente Olha o barulhinho da cama Recatucada, dê um jeito saliente Recatucada, dê um jeito saliente HANKY 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 H O que é isso?